Btl, município Baukau, reconhece a comunidade e a aldeia Rua Lialailexu no caesido Iasuku Tirilolo, enfrenta problemas bem-mões. Responsável Btl, município Baukau, Adriana Belo da Rosa, reconhece fornecimento Btl da comunidade aldeia Lialailexu no caesido la suficiente Btl da comunidade Sira a tu consumo. A gente reconhece que antes tiveram um plano de inicio-e необходir. A gente transporta a recuperação e a liberación para cada 2019 nos faz. O que você pode fazer comércio Secretary jogou em primeiros jobs, então os clientes aumentam. A gente precisa fazer um plano de melhoramento para o aumento 이� cambiar e até sem resolver. Adriana Belo da Rosa Hatutan, Btl Sidaugbele Fura Bejo de Canaliza para a Comunidade Tamba Orçamento Laiha. Adriana Belo da Rosa Hatutan, Btl Sidaugbele Fura Bejo de Canaliza para a Comunidade Husi Bokau, Pedro de Almeida, Bayer Teteli